O Natal e o Ano Novo são as festas do abraço. Nessas festas, nós encontramos e abraçamos as pessoas que mais amamos da nossa família, as nossas amigas e amigos, as pessoas com quem nós trabalhamos e até as pessoas que nós não convivemos tão proximamente, que encontramos na rua, celebrando esse espírito que toma conta de todas e todos no fim de ano. E por que mesmo a gente abraça? A gente abraça porque o abraço é o símbolo da comunhão. É como se nós estivéssemos dizendo, estamos juntos, eu sinto o mesmo que tu sentes. Quando nós abraçamos uns aos outros, nós estamos desejando que essa pessoa seja feliz, porque somos parte de uma mesma comunidade, de um mesmo sonho. Mas as festas de fim de ano estão chegando e nesse ano elas serão de pouquíssimos abraços, né? Talvez uma das coisas mais tristes dessa pandemia que já nos tirou tanto pessoas queridas, trabalho, perspectivas de vida, seja o fato de que abraçar esse gesto tão bonito e potente se tornou perigoso, uma ameaça. E nós que já estamos carentes de tantas coisas, sairemos das festas de fim de ano carentes também de abraços. Dos abraços das pessoas que amamos e que por amarmos cuidaremos e nos resguardaremos. Dentro das nossas casas, nas pequenas reuniões, nós trocaremos o abraço pelo olhar cúmplice, pelo olhar de cuidado, pelo olhar de afeto. Mas o que eu quero dizer mesmo nesse vídeo é que eu acredito que nesse ano nós precisamos somar um pedido aos pedidos que tradicionalmente fazemos ao menino aniversariante. E também uma nova promessa, as nossas promessas de fim de ano. Ao menino que faz aniversário e que deu sua vida para nos salvar, nós precisamos pedir saúde. Saúde para nós e para as pessoas que amamos. Saúde para os cientistas, para cientistas que trabalham incansavelmente buscando a vacina. Saúde para todas as mulheres e homens que durante esse ano dedicaram suas vidas e abriram mão de suas pessoas queridas em muitos momentos para cuidar do nosso sistema de saúde. Eu creio que nós precisamos pedir e nos comprometer que 2021, assim que a vacina chegar, será um tempo de muito abraço. De estar junto com as pessoas que amamos, com as pessoas que queremos bem. De dizer para as pessoas que sim, nós somos parte de um sonho comum. Nós somos parte de uma comunidade. E por isso, agora, podemos nos abraçar. E mais do que isso, assim que a vacina chegar, os nossos abraços devem se traduzir na ida para as ruas. Na luta para que o nosso povo, para que as mulheres e homens do nosso país possam voltar a viver em paz. Com trabalho, educação, com escola digna. Vamos juntas fazer esse pedido para o aniversariante no Natal e essa promessa de ano novo? Eu termino agradecendo a cada uma e a cada um de vocês. Eu vivi um ano muito difícil, como sei que vocês também viveram. E nesse ano em que me faltaram os abraços nas ruas, enquanto eu sofria muitíssima violência política, eu sei que contei com o carinho e com a solidariedade de cada uma e de cada um de vocês. Vocês foram aqueles e aquelas que me deram força para seguir adiante de cabeça erguida, representando aos nossos sonhos e o nosso compromisso com o Brasil mais justo e solidário. com uma Porto Alegre de todas e de todos. Aqui da minha casa, onde eu celebro o Natal reunida com a minha família, eu desejo que cada um e cada uma de vocês tenha uma noite feliz. Que cada um e cada uma de nós possamos nos abraçar em 2021. Um feliz Natal e um ótimo 2021. Que todas e todos nós tenhamos saúde e que a vacina chegue ao nosso país. Amém.